Ok gente, vamos começando agora mais um futebol feminino aqui no minicampo da Arena do Negro Aqui, no Angico Torto, município de Tapetinho Olha o lance, olha o lance, e a goleira já defende Bota, bota, bota Olha Oi, a bola passa direto na frente da área Fica sentado ali Puxa a bola Vamos lateral No favor do time da Pitombeira Pitombeira e aliadas Bora Oi, tira a goleira A goleira é esperta O golaço E a goleira botou a bola pra dentro e já é gol da Pitombeira, meu filho O time da Pitombeira não cochila, não cochila E cochilou, no cruzamento levou o gol Olha, essa garota lá, número 10 das aliadas, joga bem, viu Hoje 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 está desfalcado o time da Pitombeira A craque A craque da Pitombeira não veio Hoje é prova do Enem Muitos garotos vão fazer, até dessas aí que estão jogando vão fazer também, né Mas Outros estão estudando ainda, né Se preparando, se concentrando Pra E fazer a prova Mas Mesmo assim O jogo continua Elas vêm E lá vem a Pitombeira de novo E a bola sai Sai Bem pertinho do gol Lá vem mais bola Lá vem mais bola Outra bola Essa ali é a craque Ó Perdeu a bola Mas você vê que ela Leva um jeitinho Oi Na trave E a Pitombeira Vem com raiva Ô Márcia Tu vai dizer o que quando chegar em casa A tua mãe Você vai dizer a mamãe o quê Que perdeu o gol cara a cara Olha só Esse time da Pitombeira não é um É um time disposto Essa aliada é também É dois times bem São iguais esses times Eu acho que eles são dois times assim Se a Pitombeira tivesse completa, né Seria dois times iguais Porque o Apesar de ter levado o gol Mas as aliadas tem Tem o diferencial Nessa número dez E a goleira A goleira levou o gol Mas ela é Ela é bem Joga bem Todo mundo leva gol Ela joga muito Pega bem O nível do futebol de Itapetim Ela tá bem A emoção vai ser um grande jogo Grande jogo É emocionante Já começou Sendo um grande jogo Você não vai Olha Mas não vale, viu Mário Não vale Gol de tiro de lateral Não vale Tem que pegar em alguém Para poder valer A regra é essa Certo? Por isso que ela saiu do meio a goleira Com toda experiência Ela saiu do meio Mesmo que chuta daqui e faça o gol lá Não vale Pode ser de fora Depois do meio do campo De longe Não vale Certo? A regra é essa Porque senão eu acabei de valer o gol de mão Porque o lateral pode ser tirado de mão também Olha, Dedê 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 é a esposa do Deda, né? Muito experiente Muito disposta Olha, essa também é disposta Essa menina Essas meninas são acostumadas De jogar contra o homem Contra Contra os veteranos, né? Contra a meninada Ela sempre faz uns jogos Para Lá vai mais um Um tiro de meta Olha lá Joga direitinho também Olha, tá vendo? Eu vou lhe dizer Essa menina Bote e pare Bote e pare Bote e pare Essa número 10 Ela Joga bem, viu? Joga muito bem Acho que é a melhor atleta que tem em campo Pela sua habilidade, né? No meio do gol, no meio do gol Tenta subir ela assim Para ela cair de ligada no meio do gol Ela está entre as melhores jogadoras do campeonato Muito embora que tem Muita Atleta Joga muito Mas Isso, vai! Ela é completa assim Porque ela é disposta Corre bem E tem habilidade Então já vai 1 a 0 Para o time da Pitombeira E 0 Para as aliadas É da Malhada e do Miguel, é isso? Ou é o Riacho Verde? Deixa eu ver aqui Ixi É Riacho Verde É Riacho Verde ou a aliada? Está indo Riacho Verde, né? Ó, confundindo aí, não é aliado, é o Riacho Verde, viu? O Riacho Verde. E tá certo, né? Tá mais do que certo. Se é verde a camisa, é porque o Riacho é verde. De água limpa. Eu, porque lá eu não combino que lá seja Riacho Verde. E vou lhe dizer por quê. Depois nós vamos saber por que esse Riacho Verde. Porque o queijo... Olha, olha, olha! Olha agora o Riacho Verde! E é 2 a 0 para a Pitombeira. É o Riacho Verde. Porque lá o que eu vejo é muito barro vermelho, maçapê. Do bom, a terra muito boa do Riacho Verde, viu? Muito produtiva. É uma das maiores produções do município aqui. Aquela região toda ali, né? Tanto o Riacho Verde, como a Malhada, é tudo terra boa. Arara, Lagoa da Jurema. Tudo terra de primeiro mundo. Faz gosto plantar lá. Terra muito criatória. Era quem fazia a Feira de São Vicente. Era aquela região, né? Mas, infelizmente, a Feira de São Vicente acabou, né? E a produção lá, hoje, eles tiram poucos cantos, as pessoas confundem por lá. Houve um desgaste, né? E a Feira acabou. E não foi bom. Aí vem a goleirona. Essa goleira é boa. Mas sai a bola. Aqui você não vê a bola. Mas vamos lá. Vamos embora. Dois a zeros para a Pitombeira. Pitombeira que está de vermelho e preto aí. Não é vermelho, não. É laranja. Laranja. Eixi, Maria. Bate para, bate para. Uma pisou na bola e a outra também. Foi um acidente brincar. Foi um acidente aí. É. Mas como quem vinha com a bola era o Riacho Verde, então o juiz deu a falta para o Riacho Verde. Olha. Corta Dedê. Dedê em todos. Dedê joga mais até do que Devaí, né? Devaí. Um abraço aí para Devaí, Devaqui. Deva em todo canto aquele menino. Um abraço para Dedê. Também um grande esportista. Não é à toa que ele ficou em casa cozinhando. Ficou em casa cozinhando e a mulher veio jogar. Ficou fazendo o almoço. Aqui é assim. As mulheres vêm jogar. Para de cabecear. E os homens ficam em casa. Cuidando dos meninos. Cuidando do almoço. A mulher cuida a semana todinha. Só pelo domingo. E de tarde. A mulher chega, vai cuidar. E ela entra na brejeira. Ou vai jogar também. Olha só. Não é muito mais. Não é muito mais. É muito mais. Joga bem de cabeça para caramba. Depois nós vamos fazer aí um... Um lareado para a gente saber que história é essa de riacho verde. Certamente tem um riachinho de água verde lá. De lodo. Vamos não ir a rar do estado. Vamos não ir a rar do estado agora. Para estar aqui para o segundo tempo. Pega na área. A jogadora estava olhando. Olha. Olha. Essa garotinha vai longe, viu? Olha só. Ela vai longe. Muito nova. Ela é bem novinha. Acho que é a mais nova de todos. Número 15 da pitombeira. 15 anos. É 15 anos ela tem. É bem novinha. Pode ser uns 15 anos. Então ela está na idade. Olha. Mas a craque mesmo é essa ali. Essa ali é... Gosto muito do futebol dela. E vamos que vamos. A gente está na garota disposta. E olha. Está vendo como é? É assim. É porque aqui não dá para ver não. Viu? O lance não. O lance. É. Vê só as cabeças dela. A pulsa. Agora está vendo. Olha que bicaço. Esse é o estado bicão. Bicão. Chuta com o pé. Com a ponta do pé assim. No meio da bola. Tingo. É o jeito que a gente tem força. Oi. Olha só. Olha só. Ficou assim como dois galos brigando. Olha. Olha. A bola sai aqui. Olha. Agora estou vendo aqui. Está mais na frente um pouco. Dá para você ver o lance todo. E lá vai a bola. Passou no meio das pernas da menina. Olha. Olha. Olha que essa menina não é besta. Está vendo? Hoje em dia não sai. Eu vou aqui sair. Tem futuro. Tem futuro. Piga na área. Olha. Olha só. Olha. Essa zagueirona. Essa zagueirona também promete. Promete. Eita e Márcia está lá. Com toda habilidade. Eita. Só ganhou na sabedoria. Olha. Está vendo ali. Podia botar um pouquinho dentro do campo. Porque não tem espaço para cobrar. Está vendo? Olha. É sem condição. Corta. 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 Se ela passar a volta. Olha. Essas bolas são perigosas. Porque se conseguir acertar esses lances. Conseguir acertar a barra. Numa altura. Numa certa altura. Sem ser em cima da goleira. É gol. Esse é o segredo. Porque as goleiras nunca vão muito distante. Por baixo é perdido. Por quê? A zagueira está fechada. Mas a goleira ficou. Isso vai. Depende onde ela fica. Eu vejo muitas goleiras ainda ficando detrás da... Olha. O lugar dela não é aquele. O tamanho dos lances é isso. Carimba a zagueira. Essa bola é perigosíssima. Ela é boa de bola. Mas está demorando demais com a bola. Então... Demora demais com a bola. Senta ali na beira com os pés pendurados. Bota na cara do gol. Vai. Tem coragem? Vamos mais para frente. Olha lá. Pinga na área. Pinga. 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 Corta a zagueirona. Essa zagueirona sobe. Não é brincadeira. A subida é boa. Tem coragem. Está finalizando isso aí. São dois timbões. Dois times que tem futuro. Sobe. Ó. Dois. Bota a área. Bota a área. Dois times guerreiros. Acho assim que esse time da pitombeira tem mais disposição. A menina já joga solta, né? Quando... E para jogar futebol, tem que esquecer que é mulher. É saber que é um atleta. E soltar o corpo, correr. Assim, ó. Assim, ó. Está vendo? Vai, vai, vai. Então... Por isso que ela joga mais. Porque ela é solta. Ela tem uma carreira livre. Ela também aqui, a irmã do tomada aqui, também. Ela joga mais porque ela é solta. Calma, o motivo está no ataque. Enquanto eu estou me jogando, ela volta. Você pode botar um meio metro aí dentro do campo. Dentro do campo. Bora dar risco, viu? Bora dar risco, viu? Bora dar risco. Não pode ir para fora, para fora, para dentro. Porque é o que é capaz de ver. É, mas pode dar um pouquinho para dentro do campo. Bora, bora. Ó, o juiz aqui está dizendo. Bota uma coisinha para dentro do campo. Principalmente naquele lado de lá. Porque o campo não oferece condições. Vamos dar o sangue aí, gente. Vamos dar o sangue aí, gente. Olha lá. Olha o Madal, onde está lá. Na torcida. Olha lá, detrás. Ali, lá. Olha só. Atleta velha aí da... Experiente. Ixi. Lá vai a bola. A zagueirona é... A zagueirona é disposta. É segura. Vamos subir, vamos subir. Olha a bola. Olha. Ali ela sabe o que faz, mas... Demora demais com a bola. Está perdendo muito tempo. Então, o time mais coletivo, o time da... A bola joga bem também, mas... Olha, essa ali também joga bem. Arroz... Hoje está irreconhecível... O time do Riacho V. Olha só, a zagueirona. Olha só, a zagueirona. A zagueirona tem futuro. A goleira também, olha. A goleira também, olha. Não é? Pega pegando mesmo. Olha só essa garota. Olha. Olha para ela. Tronco de barrauna, meu filho. É um escanteio. É um escanteio. Pinga na área. Olha só. É uma bola, seu cuirinho! Duas mãos que não tinha nem como se defender. E assim, a bola também já tinha pego no Cortella e foi na mão, isso depende da interpretação aí do juiz. Beleza? Tá aberto o canto lá, viu só! Acerta é lona, mas é difícil. É difícil acertar. Sempre fico acima da barreira. Barreira é barreira mesmo, é dificuldade. Às vezes os escanteios laterais se tornam muito mais perigosos. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol que o Márcia fez! Gol de arte mesmo e quem sabe. Ela tentou as três vezes e na terceira vez conseguiu. 3 a 0 para o time da Pitombeira. Inesperado! Eu pensei até que o Viacho Verde fosse oferecer mais dificuldade, porque esse timbom. Que bom! O time da Pitombeira nem cheia de centros. Temos com vontade de jogar muito. Aqui está a equipe do Viacho Verde, para você. Porque está dando muito para você ver. Todo mundo mais junto. Mas olha aí. Aê! Só show de bola! Não, não, não!beto não, gol! Tem dó! Porra, Bertinho, va-se! Olha, olha, olha quem vai com a bola, ela é a pimentinha, viu, a pimentinha, eu conheci ela jogando antes, mas ela está adquirindo experiência e já está dando trabalho, viu, está dando trabalho, já sabe o que é, o que faz com a bola, olha, olha que bola, mais um escanteio para você, em favor da equipe da pitombeira. Olha, eita que, trocou de goleiro, agora foi o que eu vi, trocou a goleira, olha, olha, eita danada, caiu lá, onde não pode, onde não podia cair. Olha, esse menino ali, leva jeito, leva jeito, sem travante, fez o gol no outro dia, um gol muito bonito, bem trabalhado, houve aí uma tabela de três aí, ali está ruim de ver a barra, mas, hoje, quando o sol está para esse lado ali, aquela barra fica difícil de ver, quando o sol subir mais, a coisinha melhora. eita, agora também se acertar, meu filho, é lona, Bicãozinho inconsciente. Perder-se hoje, o Cabo do Pastel não veio hoje, ele veio ontem, ele vem quando a esperança vem. Olha, caiu no pé de quem sabe, olha, olha uma coisa, olha uma coisa. Aí Dedê, aí é raça pura. É, aí é irmã de Sandra, olha. Agora, olha, mas a goleira faz a defesa. A goleira faz a defesa, a goleira foi na bola na hora. Pegou bem, mas pegou em cima e a goleira fez um defesaço. Olha, olha a goleira de novo, está vendo? Acho que a goleira foi empurrada nesse lance aí. Eita, comadre. Desce no Bicão. Olha, olha a Márcia que já fez um gol. É, toda bola eles passam para ela, porque ela, ela sabe. Mas ela quer levar a bola sozinha. O time não está de brincadeira, esse tipo de pitombeiro. Veio para jogar mesmo. Eita, vinte e nove, viu? Veio para jogar mesmo. Veio para jogar mesmo. Eita, vinte e nove, viu? Eita, vinte e nove. Vinte e nove. Vinte e nove, vinte e nove. olha só ai isso aqui é raça raçaada com o povo do Mucamba ai com os Teixeira ai família aqui craque de bola demais olha o gol não foi gol porque não foi pra dentro eu acho que essa é a goleirona ficou só assistindo um jogo maravilhoso muito bom jogo não importa o placar não importa que não importa aqui o esforço das duas equipes isso aqui é interessante aqui é o Riacho Verde com algumas mudanças já aqui as orientações do técnico vamos ver como é que está aqui a coisa para a equipe da Pitombeira com as orientações por aqui 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 parece que não tem um rapaz vocês estão vocês estão furando o Babi do Brega se nós ganharmos se nós ganharmos hoje se nós ganharmos hoje tu dá um retrocino para nós vou trazer se nós botar o Dino do Brega não vai fazer é é é porque Biu do Brega é quem bota furando então jogando muito jogando muito muito mesmo vai jogar muita bola viu muito nova ela deve ter uns 15 anos tem 16 começando mais é é é é é e dos meninos é é é é a garota do Petrovia é é é é técnica é auxiliar é todo mundo estava ali gritando mas daí a história do futebol feminino do município que história é você e nossa região municipal ela ela foi das primeiras atletas da região o É o técnico da equipe. Olha lá a torcida. E a goleira agora vai jogar. Vai, vai que ela está machucada. Machucou a mão. Ela é bem, pega bem ela. E o galo vai subir no poleiro. Não tem que esse galo cair com o poleiro e tudo. Não tem que esse galo.